Música Bem amigos, vamos modelar aqui uma figura Vamos pegar aqui o círculo E fazemos um círculo aqui na origem Invertemos as faces aqui Fazemos um traço no centro do círculo Um traço vertical Até aqui Fazemos uma superfície aqui Superfície Pegamos a ferramenta arco Não, a ferramenta arco agora não Vamos pegar aqui o lápis E vamos fazer um traço Aqui Um pequeno traço daqui para cá Pronto, agora pegamos o laço Pegamos o arco Pegamos lá na extremidade superior E trazemos o arco até aqui Clicamos e elevamos um pouquinho aqui E clicamos Vamos agora o arco na extremidade inferior E ligamos aqui Faltou clicar Clicamos e clicamos aqui Na outra extremidade aqui Na outra extremidade aqui E vamos Agora Bem, então fazemos uma figura desse tipo assim E vamos agora o arco novamente E vamos fazer aqui um Um semicírculo Bem, agora vamos apagar o que não nos interessa Isso aqui, isso aqui Isso aqui E vamos aqui Vamos selecionar o círculo Siga-me E vamos agir aqui no semicírculo Então fizemos uma esfera Selecionamos o círculo Ferramenta Siga-me Agimos aqui na outra figura E formamos uma figura desse tipo aí Vamos apagar Apagamos o círculo Apagamos o traço de baixo Apagamos o traço de cima E ficamos com essa figura aí Vamos Selecionar tudo Selecionamos Botão direito Clicamos com o botão direito E vamos criar componente Então vamos chamar isso aqui Vamos chamar essa figura De plafor Plafon W 2 Isso porque eu já tenho o plafor W1 E vou botar aqui em descrição Para Iluminação Alinhamento Fixar nenhum E Remover Este asterisco aqui E criar Então criamos aqui o componente Vamos aqui em janela Componentes E vamos aqui em Clicamos aqui na casinha E vamos procurar Plafon Vamos procurar Plafon W2 Está aqui Plafon W2 Clicamos em Plafon W2 E clicamos aqui Nesta seta E na seta Diz assim Abrir Ou criar Uma coleção local Eu já tenho A coleção local Que é uma pasta Onde eu guardo Meus componentes E aqui Neste segundo item Diz Salvar Como uma coleção local Então eu vou salvar A figura Na minha pasta Na minha pasta Que eu tenho a pasta Chamada componente Então eu clico aqui E Esta pasta Que eu falei Está aqui em documentos Documentos Eu clico aqui em documentos E clico na minha pasta Que se chama Componentes Aqui Cliquei na pasta Que se chama Componentes Clico em ok E O Plafon W2 Está guardado Lá Na pasta Na minha pasta Componentes Muito bem Vou apagar E Vou encerrar por aqui E fazer um outro vídeo Onde Eu vou aplicar Este Plafon W2 Onde Então eu vou abrir Vivo Quando ainda E Vou abrir Diz As Mag